E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Onde Parei E nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao game Batman The Telltale Series Nós estamos jogando episódio 1, agora nós estamos na parte 4 do episódio 1 E nós vamos entrar no armazém onde a mulher gato deveria entregar o pendrive, o HD Que ela roubou da prefeitura, mas está com o Batman, o Batman conseguiu pegar dela E ela tinha que entregar esse pendrive no armazém E a gente conseguiu essa informação dela, então agora o Batman que vai no armazém É isso aí, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que você clica aqui nos vídeos que estão aí na tela No cantinho da tela de vocês para assistir, dá uma pausa nesse aqui, assiste aqueles lá Depois volta para entender melhor a história E sem mais enrolação, se ajeita aí na cadeira e vamos que vamos Paramos exatamente aqui Nossa, tem uma carnificina aqui dentro This wasn't a handoff, it was a massacre How many? I'd have to count the pieces Oh, good lord, who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out Gordon, Eastside docks, Warehouse 133 Ok, procure provas na cena do crime Já vamos começar aqui Encontre provas relacionadas adicionais Beleza Marcas de queimadura Ok Vamos ver como é que funciona isso Ligar Ah, restos humanos Ah, que legal Ok, vamos continuar andando Vamos para cá Tem uma rosa Rosa preta Temos aqui um mercenário morto Rosto destruído Skyline Que é a boate do Falcone Policial queimado Ok Opa Opa Opa, aí Mãos Ok Vamos tentar ligar isso aqui Mãos ensanguentadas Bala incendiária radioativa E Rosto arrancado Tá Vamos pensar Pegar 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 essa bala E ligar Na mão Só pra ver o que que acontece Eu acho que não vai ser Mas Não Não Rosto arrancado Sumiu ali Como é que funciona isso Dá uma olhada na rosa É branca, né Não preta Tá escrito errado Falcone Falcone Calcone His been busy As of late Send the drones hunting I want to know his every move Good thinking sir Ok Vamos ver o que que tem pra cá Epicentro da explosão Área não incendiada Tá Mercenário morto Opa Paletes Olhar Policial baleado Tem nada pra cá Vamos dar uma olhada aqui O que a gente encontra Deve ser esses latões de produto químico Aqui dá pra abrir Mas antes vamos dar uma olhada De novo pra cá Pra gente tentar solucionar Essas pistas aqui Ah, dá pra desfazer a ligação Vamos ligar a mão No rosto Aí conseguimos Rapaz Beleza Ok Bala incendiária radioativa Vamos ver onde é que a gente pode ligar Aqui não dá Aqui também não No epicentro da explosão Vamos ver se é isso Não Ok Desfazer Desfazer Um jeep Um caminhão Alguma coisa assim Olá Olá garoto Nossa Manjo muito de Batman Cara Ainda temos aqui Essa bala Que eu não sei onde que eu vou ligar Não tem onde ligar Vamos abrir aqui pra ver Vamos abrir a porta Fragmento delatão Ok Agora a gente consegue ligar isso Até A outra prova ali Ou com o outro canto da sala Bala incendiária radioativa Seus Chiever Find a conexão A A A Vida que matou o cop É o mesmo tipo Que arrasta o canisto Eu sei que eles Não encontram isso No local Bastão Parece militar Luz Basta Há você PáX Sim Sim. Falcone vai deixar sua rosa aqui. Isso é um mensagem. Mães mortos. Stolen chemicals. Ele está fazendo um grande movimento. Um dos seus snipers hit um canister com um incendiário, causando isso superheat e explodir. Isso pode ter sido uma distração ou uma forma de destruir evidência. Os policiais mudaram para evitar a feita. Os meninos de Falcone foram derrotados. Depois, as coisas se tornaram frio. Possivelmente por causa do agente psico-activo. Um policiais derrotou um cara de merda com suas mãos bares. E foi derrotado. O mesmo sniper, o mesmo tipo de arma. Parece que os meninos de Falcone tiveram o que eles queriam. E escaparam. Você encontrou o shooter? Não. Mas, baseado em duas trajetórias de impacto. O canister e o morto. O shooter poderia apenas ter uma olhada lá, lá, ou lá. e teriam se contaminado com o resíduo de fósforo. Programa os skimmers para pegar essa signatura. A partir da parte do atirador. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha direita. Eu vou fazer a minha direita. Eu vou fazer a minha direita. Ok, localize o local do atirador. Então aqui... Aqui na esquerda. Ou aqui em cima, na prateleira. Tá, vamos tentar aqui na direita primeiro. Use Abate Tecnologia para revelar vestígios de fósforo. Porque nas balas tem fósforo. Junto com a pólvora. Aqui não. Vamos para o próximo lugar. Que seria ali. Achou. Ok. Temos vestígio de resíduo radioativo e um cigarro. Não. Temos. Tem tempo para ir para a casa. Não me torne a seu corpo para esta casa. Não, Coni. Por que ele fez isso? Eu não te digo nada. Não, Coni. Você... Você não pode fazer a minha conversa falar. Eu não te digo nada, Jack. Você tenta afastar uma confissão de mim? Eu não vou fazer isso. Você vai. É verdade o que eles disseram sobre você. Você é um animal. Dê-me um motivo para parar. Dê-me uma razão para parar. Você sabe que você pode morrer a morte sem nunca espelhar uma droga. Tudo dentro. Dê-me o plano. Ou eu começo a espelhar. Dê-me. 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 E... Dê-me. 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 Opa! Quebra ou desiste? O Batman não vai quebrar. Conversar com Gordon ou desaparecer? Ah, conversar com ele, né? O Coney roubou o envio de químicos. Parece que é um agente de nervo. A gente causa as pessoas a ir berserk. A gente se tornou violento. A gente precisa agir antes de ele lançá-lo. Ok, então vamos atrás do Falcone. A gente vai ter que ir na Boate Skyline. Que é onde é a Boate do Falcone e onde a gente achou aquele palito de fósforo. No corpo. Ele ainda está vivo. Ele está vivo, não é? E no hospital. A próxima vez, pode ser a morgue. Especialmente agora, durante este ataque preposterous sobre a família. Ele devem mostrar o mundo a verdadeira natureza de a Wain. A gente de tudo para a cidade e depois de ser mortado por isso? Meu pensamento, exatamente. Cada vez que você sai esta caixa. Você é um bom homem, Bruce. Bom. Como os pais. Não perderam isso. Eu não quero dizer que seja um louco sobre o assunto. Mas, como um amigo, o pecado de ajuda cai em mim. Às vezes, este trabalho requerente decisões difíceis. Você é o certo homem para fazê-los. Na verdade, eu acho que você é o único que pode. Você cria a pessoa, Bruce. Mas você nunca cria a memória. Às vezes, eu desejo que eu pudesse. A noite. Aquele alho. Aquele alho. Ele me fez como eu sou. Eu não posso tirar isso de minha cabeça. É o seu dono e a sua cura. Eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Nem eu vou. Eu não vou esquecer. Beleza. Ele codificou os dados. Bem. Volta para o frio novamente. Tá. Antes disso, a gente tem dois painéis lá atualizados. Um é o Códice, que nós vamos acessar agora. Tem bastante atualização. Harvey Dent. Harvey está tentando descobrir para mim porque o prefeito Hill confiscou meus bens. Mas o mais preocupante é o fato de a nova amiga dele, a Celina Kyle, ser a Mulher Gato. Como a gente viu, a Celina é a namorada, provavelmente, dele. Próxima. Mulher Gato. O nome verdadeiro dela é Celina Kyle e é amiga do Harvey. Pior ainda, ela sabe que eu sou o Bruce Wayne. Precisarei resolver esse assunto em breve. Próximo. Pinguim. Acontece que ele voltou à cidade e quer restaurar o nome da família. Seu alvo dele é o Carmine Falcone. Ainda não sei qual é o plano dele, mas será uma grande enrascada. James Gordon. Consegui avisar ao Gordon sobre o Falcone, poupando-lhe assim bastante tempo. A Montoya pode não confiar em mim completamente, mas o Gordon a convencerá. Vick Veil, jornalista investigativa e Carmine Falcone. Os capangas do Falcone conseguiram produtos químicos em um roubo no porto. Após interrogatório, o suspeito admitiu que o Falcone planeja usá-los em breve. Mas como? É uma arma? Ok. Isso aqui tá ok. Vamos às notícias de Gotham. Pra ficar bem atualizado. Boatos de corrupção mancham o legado da família Wayne. A família Wayne foi, por muito tempo, considerada uma das famílias mais respeitadas de Gotham. Mas novas declarações ligaram o patriarca da família, o Dr. Thomas Wayne e a esposa Martha, a negócios ilegais da família criminosa Falcone. Se forem verdadeiras, é possível que a grande fortuna da família Wayne, estimada em bilhões, seja confiscada pelas autoridades solicitando uma investigação nas práticas corporativas atuais. Isso seria uma bomba para o herdeiro Bruce Wayne, que continuou a prática do pai de usar o dinheiro para a filantropia. No entanto, o Dr. Wayne teve um fim violento como vítima de um latrocínio infeliz há duas décadas. Embora não tenha comentado as alegações sobre os Waynes, ele promoveu uma reunião particular com o chefe da família Falcone, Carmine Falcone, na mansão da família na cidade de Gotham, o que só serviu para alimentar as especulações. Uma invasão ousada no gabinete do prefeito Hamilton Hill ontem à noite terminou com um combate intenso no telhado entre Batman e uma ladra com máscara de gato que a polícia apelidou de Mulher-Gato. A batalha resultou num mergulho inacreditável de cima do prédio, que deixou incerto o destino da Mulher-Gato. Por outro lado, a equipe de mercenários foi levada pelas autoridades. Nem a polícia de Gotham, nem os representantes da administração Hill revelaram se algo foi roubado do gabinete do prefeito. Apesar dos fatos, várias pessoas começaram a se perguntar se o Batman libertou a ladra. Não podemos confiar nossa segurança a pessoas anônimas fantasiadas, disse o comissário da polícia de Gotham, Peter Grogan. Não dá para ter certeza de que lado eles realmente estão. Ok, e o próximo passo é exatamente decodificar os dados. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo, porque esse vídeo já deu um tamanho legal. Então é isso aí pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força aqui para a gente. Dá um like também no vídeo, comenta logo abaixo o que achou. Muito obrigado por assistir o vídeo, grande abraço, fui e tchau! E aí